Obrigada pela presença. Eu sou procuradora do estado-chefe substituta da consultoria jurídica da São Paulo Previdência. A minha experiência maior é em direito previdenciário, mas como os servidores da SPPREV são admitidos sob o regime da CLT, então nós temos também uma certa experiência na matéria trabalhista. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que pela extensão da matéria, acho melhor ficar para o final. Mas, se for inevitável, pode me interromper, não me incomodo. Então, os impactos da reforma para os servidores CLTistas. A reforma trabalhista foi implementada pela Lei 13.467 e logo em seguida, no início da sua vigência, foi editada a medida provisória 808. Então, nós estamos num cenário de incertezas, porque foi feita uma reforma e depois uma reforma da reforma, por uma norma provisória. Então, se o Congresso Nacional não aprová-la, volta a regulamentação da Lei 13.467. Então, teve um período de vacácio legis de 120 dias. Após esse período, já foi imediatamente editada a medida provisória, no dia 14 de novembro, numa edição extra do Diário Oficial, e entrou em vigor na data da sua publicação também. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer a comparação de como era antes, com a reforma da lei e com a medida provisória. Ressaltando que essa medida provisória pode não ser convertida em lei ou ser convertida em lei com algumas alterações. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, por enquanto, a medida provisória está em vigor. Que a gente vê no artigo 62, que ela tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e no período de recesso, que agora, nesse período, esse prazo não corre. Então, vai ter um período mais estendido de vigência da medida provisória. O direito intertemporal. Como que nós vamos fazer? Com os contratos já extintos, os contratos que estão em vigor e os novos contratos. A lei 13.467 não tinha nenhuma regra a respeito de direito intertemporal. Então, os doutrinadores, de acordo com os princípios, estão lecionando que a lei nova se aplica imediatamente aos novos contratos e aos contratos em vigor relativamente aos fatos ocorridos a partir dessa nova lei. E também nós temos que respeitar o princípio da irretroatividade das leis. Que as leis não se aplicam aos fatos anteriores ou para retirar direitos adquiridos antes da sua vigência. A medida provisória 808 trouxe um artigo dispondo sobre o direito intertemporal e disciplinando que a lei 13.467 se aplica para todos integralmente para os contratos de trabalho em vigor. Com relação a isso, nós temos diversas dúvidas que nós não sabemos como o judiciário irá solucionar. Porque nós temos a questão de que o negociado prevalece sobre o legislado. Por outro lado, nós temos o artigo 468, que trata da proteção à alteração do contrato lesiva ao empregado. E temos a proteção do direito adquirido, o princípio da norma mais favorável ao empregado. E os precedentes da Justiça do Trabalho sempre reconheceram que a lei só pode retroagir com relação à concessão de benefícios, desde que ela seja mais benéfica, nunca para prejudicar o empregado. Então, nessa questão, temos ainda diversas dúvidas. Por exemplo, nós vamos ver que acabaram as horas em itinere, aquelas horas computadas na jornada de trabalho que o empregado é utilizado entre o período de deslocamento entre a sua residência e ao local de prestação do trabalho. Então, essas horas não existem mais. Como que nós vamos fazer isso nos contratos que estão em vigor? Vai cessar imediatamente? Tem a questão também do trabalho intermitente. Quem já tem um contrato de trabalho vigente? A partir de agora, pode alterar esse contrato e fazer de forma que vire um contrato intermitente? Nós vamos ver depois o que é o contrato intermitente. Então, ficaram essas dúvidas. A questão do trabalhador hipersuficiente, aquele trabalhador que tem diploma de nível superior e, além disso, ganha duas vezes mais que o limite do regime geral. E essas normas são aplicáveis aos contratos em vigor ou só para os novos contratos? Então, todas essas questões vão ser dirimidas pela Justiça do Trabalho nos próximos meses. Então, nós temos que ficar bem atentos a essas decisões, porque nós não sabemos como que vai ser decidido. Então, uma série de dúvidas que pairam nesse momento. Interpretação e aplicação da lei. O que a reforma pretendeu? Restringir o ativismo da Justiça do Trabalho. Porque, muitas vezes, nós vemos que as normas que são aplicadas aos empregados são decorrentes de súmulas do TST, orientações jurisprudenciais do TST. Então, aquelas decisões valem como lei e são aplicadas. Então, qual que foi essa tentativa de restringir? Então, a impossibilidade de edição de súmulas que restringem direitos e criam obrigações, não previstas em lei. Então, o que se pretendeu com isso? Falar que só a lei cria direitos e obrigações. Uma súmula não pode criar um direito ou um adicional, não pode restringir nenhum direito do trabalhador que não esteja previsto em lei. Então, é a primazia da lei sobre as decisões judiciais. A legalização dos requisitos para aprovação de súmula, que antes eram previstos pelo regimento interno do tribunal. Então, agora tem que ser legalizado. E restrição do controle judicial sobre as cláusulas negociais coletivas. Então, o juiz só pode analisar os aspectos formais dessa negociação coletiva. A interpretação e aplicação da lei. Antes, o artigo 8º dizia que o direito comum será a fonte subsidiária do direito naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho. Essa ressalva foi suprimida. Então, agora a gente questiona. Poderá ser incompatível com os princípios do direito do trabalho? Então, nós não sabemos como vai ficar essa parte também. Então, agora o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho, sem nenhuma ressalva. O parágrafo 2º, que fala das súmulas, que não podem contrariar a lei, e aquela questão do exame dos acordos coletivos, da convenção coletiva, que a justiça do trabalho analisará os elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação no princípio da intervenção mínima na atuação da vontade. Então, a vontade do judiciário não vai se impor à vontade dos acordantes. Entre a negociação individual e coletiva. O empregado tem liberdade para contratar, desde que não desrespeite os direitos assegurados. Então, é uma autonomia mitigada. Ele pode entrar, fazer uma negociação com o empregador, desde que não restringe os seus direitos. E a reforma muda isso. Então, aqueles que têm diploma de nível superior e recebem, é cumulativo, e recebem duas vezes o limite do regime geral de previdência social, em torno de 10 mil reais, esses, sim, eles podem negociar. Então, o negócio individual prevalece sobre a lei. Então, esses têm uma liberdade um pouco mais ampla para renunciar direitos. E foi isso que eu disse. Os contratos que estão em vigor, a gente pode aplicar imediatamente isso? A partir de agora, essas pessoas podem passar a negociar restrição de direitos também? Porque essa autonomia mitigada pressupõe a hipossuficiência do empregado. O empregado sempre está em situação de desvantagem com relação ao empregador. Porque se ele não aceitar, provavelmente ele vai ser despedido. Então, é isso que antes se buscava impedir. Agora, pressupõe que uma pessoa que tem um conhecimento maior, tenha um salário maior, tenha um poder de negociação maior também. Outra alteração. O artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos e às decisões. Agora, foi inserido o parágrafo único que diz que a livre estipulação a que se refere o caput aplica-se às hipóteses do artigo 611-A com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, nos casos do empregado portador de diploma e salário superior a duas vezes o limite do regime geral. Então, nas hipóteses do artigo 611-A, a negociação se sobrepõe à lei. O negociado prevalece sobre o legislado como regra. Então, teve reforma da reforma nesse caso, que fala que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. E agora foi inserido que observado o caput do artigo 8º da Constituição e os incisos 3 e 6. Esses incisos tratam dos sindicatos, a representação pelos sindicatos que devem ser observados. Então, foi só uma restrição que a MP colocou que deve ser observada. As matérias que podem ser objeto de negociação coletiva e que prevalecem sobre a lei. Então, jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. O banco de horas anual. O intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, quem tem jornada superior a 6 horas, pode ser negociado um intervalo só de 30 minutos. Adesão ao programa de seguro-desemprego. Plano de cargos, salários e funções. Regulamento empresarial. Representante dos trabalhadores. Teletrabalho, sobreaviso e trabalho intermitente. Remuneração por produtividade. Registro de jornada. Troca de dia de feriado. Aqui também tivemos uma mudança pela MP 808. Então, tem que observar que pode ser que volte a redação anterior. O inciso 12 e o inciso 13. O enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornadas em locais insalubres. Afastada a licença prévia, desde que respeitadas na integralidade, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. No exame da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo de trabalho, vamos fazer a diferença. A convenção é feita pelos sindicatos. O sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica. E o acordo coletivo de trabalho é feito no âmbito da empresa com o sindicato da categoria profissional. Então, essa é a diferença entre os dois instrumentos. A justiça do trabalho observará o disposto no artigo 3º, que eu disse para vocês. que a justiça vai observar só os elementos essenciais e vai intervir o mínimo possível na autonomia da vontade. Então, a justiça do trabalho vai se atender mais aos aspectos formais. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas não ensejará a nulidade. Então, para restringir um direito, não é necessário que seja assegurado um outro direito. Então, não é necessário mais contrapartida recíproca. Antes era necessária essa previsão. E se for pactuada a cláusula que reduza salário ou jornada, tem que garantir, assegurar os empregados contra a dispensa imotivada no período de vigência do acordo ou da convenção coletiva. Então, com relação à redução de jornada e salário, tem essa contrapartida, que fica vedada à dispensa imotivada, só no caso de justa causa. O artigo 611-B trata de objetos ilícitos de convenção coletiva ou acordo coletivo, a supressão ou redução dos seguintes direitos. Então, não podem ser objeto de negociação coletiva essas matérias que estão dispostas no 611-B. São normas de identificação profissional, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Então, a convenção não pode simplesmente falar olha, agora, a partir de agora, no âmbito dessa empresa, não vai ser possível mais remunerar o trabalho noturno com o adicional. Então, não pode. Isso é ilícito. A convenção é nula. Proteção do salário, salário mínimo, descanso semanal remunerado, serviço hora extra, no mínimo, 50% a mais que a normal, férias anuais, número de dias de férias, licença maternidade, licença paternidade, detalhe que a licença maternidade, nesse caso, que é protegida aqui, é de 120 dias. Nós sabemos que tem alguns casos que pode ser prorrogada para 180 dias. Proteção ao mercado da mulher, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, normas de saúde, higiene e segurança, adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, o prazo prescricional para ação trabalhista de 5 anos, também não pode ser diminuído por norma coletiva, proibição de trabalho noturno perigoso insalubre aos menores de 18 anos, ou qualquer trabalho aos menores de 14, e salvo os aprendizes. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que é sem vínculo, que é intermediado pelo sindicato, ou, no caso dos portuários, pelo órgão gestor de mão de obra. Então, não pode ter distinção entre os empregados e os avulsos. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador. O direito de greve também não pode sofrer restrição pela negociação coletiva. Definição dos serviços ou atividades essenciais para fins de greve, que não podem ser interrompidos. A proteção à mulher e a duração do trabalho. As regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas normas de saúde, segurança e higiene do trabalho para os fins do artigo 611. Então, duração do trabalho e intervalos não estão inseridos nessas normas. também passou a ser vedada a outra atividade de acordos e convenções coletivas. O que acontecia anteriormente? Antes, expirava o contrato ou o acordo coletivo de trabalho. Ele tinha um prazo de vigência de dois anos, previa uma série de direitos para o empregado, passava esse prazo. O que acontecia? Tinha casos que eles continuavam aplicando a norma coletiva, a negociação coletiva, mesmo ultrapassado o prazo, enquanto não se fizesse um outro instrumento coletivo. Agora, ficou expressamente vedada essa outra atividade. Expirou o prazo, não aplica mais. Então, agora está expressamente previsto em lei essa proibição. E a prevalência dos acordos com relação às convenções coletivas de trabalho. Antes era o inverso. Então, hoje está se privilegiando o interesse específico daquela empresa com aquela categoria profissional. Então, esse também teve essa inversão pela lei, pela lei nova. Então, afasta o princípio da norma mais favorável. Então, se a convenção, mesmo que for mais favorável que o acordo, nós vamos aplicar o acordo coletivo de trabalho. por expressa determinação legal. A possibilidade de negociação coletiva pela administração pública estadual. Então, nós temos diversas limitações, como todos sabem. Nós temos o artigo 37 da Constituição, que trata da remuneração dos servidores, que tem que ser prevista em lei. Temos restrições orçamentárias. E os precedentes da Procuradoria Administrativa são no seguinte termo, um de 98 e outro de 97. Que se o Estado contrata os servidores sob o regime da CLT, ele tem que se submeter às regras da CLT. E, tratando-se de servidores CLTistas, aplica-se o reconhecimento das convenções e acordos, e não o 3710. Esses pareceres são mais antigos. Os mais atuais falam que a administração só pode firmar acordos coletivos de caráter social. Então, aqueles que envolvem remuneração, remuneração, não seriam possíveis esses acordos. Tem também um parecer da Coordenadoria de Empresas e Fundações, que fala que as fundações governamentais de direito privado podem firmar acordos de natureza social sem impacto financeiro. E, se tiver impacto financeiro, tem que ser autorizado pela Comissão de Política Salarial. Mas aí nós estamos tratando de fundações governamentais de direito privado. Seria o caso, por exemplo, da SPPREV-COM, que tem natureza jurídica de direito privado. A SPPREV, outra autarquia, tem natureza jurídica de direito público. Então, ela não poderia firmar acordos ou negociações que tenham impacto financeiro. Só cláusulas sociais. E tem uma orientação jurisprudencial também, número 5, falando que as pessoas de direito público só podem firmar acordos coletivos nas cláusulas de natureza social. Contribuição sindical. Essa parte também interessa. Que agora não é mais compulsória. Então, era um dia de trabalho a favor do sindicato que o representa. Era obrigatório e cobrada de todos da categoria da base territorial do sindicato. Continua sendo um dia de trabalho. Só que agora é voluntária e precisa de autorização prévia e expressa por escrito. Na SPPREV, nós tivemos uma questão recente, que foi um empregado público em confiança, que foi admitido antes da lei 13.467, só que o pagamento da contribuição, o recolhimento dela, seria depois da vigência da lei. Ele foi contratado em outubro e o pagamento da contribuição sindical seria em novembro, quando já vigente a lei, a reforma. Então, a SPPREV questionou como devia proceder nesse caso. Se era ou não obrigatória essa contribuição. E aí o nosso parecer foi no sentido de que o fato gerador era a admissão. Como a admissão foi na lei antiga, então era devida essa contribuição. Então, ele, por um mês, foi obrigado a recolher essa contribuição, mesmo que já vigente a reforma que transformou em voluntária essa contribuição. Então, às vezes, acontecem essas questões de direito intertemporal. Então, aí a gente vê a natureza, qual é o fato gerador para aplicar. A representação dos empregados também é uma novidade da reforma. Não se confunde com a representação sindical. É como se fosse uma comissão de prevenção de acidentes no âmbito da empresa. Então, tem agora, novamente, esse novo instituto. O mandato é de um ano. Não implica a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho. Então, o empregado eleito, ele continua, permanece no exercício das suas funções. Ele tem estabilidade provisória. Então, desde o registro da candidatura até um ano depois do término do mandato, ele tem estabilidade provisória. Só pode ser despedido se cometer falta grave, se for por justa causa. Essa comissão organizará sua atuação de forma independente. E a finalidade é facilitar o diálogo entre os empregados e os empregadores. Então, levar ao conhecimento do empregador quais são os desejos, as aspirações dos empregados. A composição pode ser de acordo com o número de empregados. Então, de três a sete membros. Todos os membros são empregados. Se a empresa tiver empregados em vários estados ou no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão por estado. Então, é para ficar bem próximo mesmo dos empregados daquela empresa, daquela unidade. Então, cada uma tem que ter a sua comissão, de acordo com o número de empregados. E as atribuições? Representar perante a administração, aprimorar o relacionamento com base nos princípios de boa fé e respeito, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho e de prevenir conflitos. Então, os empregados estão insatisfeitos com os salários. Então, a comissão vai até o empregador, apresenta as reivindicações para tentar prevenir uma greve. Qualquer reivindicação dos funcionários pode ser levada por essa comissão ao empregador. assegurar o tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo discriminação, encaminhar reivindicações específicas dos empregados, acompanhar o cumprimento das leis. Então, está verificando que o empregador não está cumprindo as normas de segurança do trabalho. vai lá, informa, fala, olha, o senhor tem que fornecer os equipamentos de proteção antes de tomar outras medidas, que a gente sabe que isso causa, se for tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, vai gerar uma multa. Mas, já para prevenir esses problemas, para facilitar esse diálogo entre empregado e empregador, porque a gente sabe que tem esse conflito de interesses. O empregado acha que, muitas vezes com razão, que está ganhando pouco, que está trabalhando muito, e o empregador quer a maior produtividade possível e não quer, pela situação econômica, não pode aumentar os salários no momento. Então, evitar esse choque de interesses e tentar resolver da melhor forma possível. Jornada de trabalho. Então, o artigo 611-A, que nós já vimos, que a convenção e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando dispuserem sobre jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, 8 horas por dia, 44 horas semanais, o banco de horas anual, o intervalo intra-jornada, respeitado o mínimo de 30 minutos, a modalidade de registro da jornada, a troca do dia de feriado. A prorrogação de jornadas em ambientes insalubres foi revogada pela MP 808. O que eu falei para vocês, das horas em itinere, então, não são considerados tempos à disposição, a distância do percurso entre a residência e o posto de trabalho, mesmo que por meio de transporte fornecido pelo empregado. Então, antes da reforma, esse tempo entre a residência e o posto de trabalho, desde que preenchidos os requisitos, era um meio de transporte fornecido pelo empregador, local de difícil acesso, era considerado tempo à disposição. Então, computava da jornada de trabalho. A pessoa acabava trabalhando, efetivamente, menos no posto de serviço. E aquele tempo que o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal ou exercer atividades particulares no local de trabalho, entre elas, prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, nós sabemos que dependendo da atividade, uma empresa farmacêutica ou um hospital, tenha a exigência de trocar o empregado, colocar o uniforme já no local de trabalho. Então, se tem a obrigatoriedade, é computado. Se não tem, se ele já pode vir vestido, aí não conta. E esse rol é exemplificativo, podem ter outras coisas. Na SPPREV, nós tínhamos muito esse problema, que tinham funcionários que acabavam ficando, após o expediente, a sua jornada de trabalho, acabavam permanecendo na autarquia. E nós tínhamos essa preocupação, porque tem os registros de ponto, tem registro de catraca, e a preocupação era de depois ser exigido o pagamento de hora extra. E nós sabemos que no Estado, para pagar hora extra, tem todo um procedimento, tem que ter autorização e tudo mais. Então, o que acontecia? Deu o horário de trabalho, os gestores, os supervisores, tinham que praticamente colocar as pessoas para fora, falar, olha, você não pode ficar aqui, porque seu horário, você já cumpriu a sua jornada e gerava um certo desgaste, que nem sempre tem como o supervisor ficar atento à jornada de trabalho de todos os funcionários. Então, era também uma situação bem desconfortável. Agora, é expresso. Se o termina a jornada de trabalho, por algum motivo, ele quer permanecer na empresa, esse tempo não vai ser considerado tempo de exposição do empregador. Então, não computa na jornada de trabalho. Agora, está expresso. A compensação de jornada de trabalho, então, pode ser por acordo individual ou coletivo. Se for no mesmo mês, esse acordo individual pode ser tácito. Se for para banco de horas de seis meses, acordo individual escrito. E se for anual, tem que ser acordo coletivo. Na SPPREV, nós, inclusive, a URH está fornecendo para os empregados um formulário de acordo individual para compensação das horas agora do revezamento de final de ano. Então, todos, como eles vão compensar em mais de um mês, nós estamos fazendo os acordos individuais, escritos, formalizados, com testemunha, então, para ficar bem regularizado, porque eles vão compensar, acho que até março, então, passa o período de um mês, então, o RH achou melhor formalizar esse acordo de compensação. o desatendimento das exigências legais para compensação de jornada, se não ultrapassada a duração máxima semanal, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes, sendo devida apenas o respectivo adicional. Então, se não ultrapassa a duração máxima semanal, as 44 horas semanais, não precisa pagar o excedente a hora, paga só o adicional, reproduz a súmula 85. E a prestação de horas extras habituais não descaracteriza a compensação de jornada nem o banco de horas. Então, agora não tem esse problema, e contraria a súmula 85, o item 4, que provavelmente vai ser revogado. Então, agora não descaracteriza mais. o regime de tempo parcial. Antes, era prevista essa modalidade, eram 25 horas semanais, sem possibilidade de prorrogação da jornada, as férias eram proporcionais, e não se podia vender férias, que é essa impossibilidade de conversão de um terço do período em pecúnia. na prática, a gente fala vender as férias. Agora, o regime de tempo parcial foi totalmente alterado. Então, pode ser 30 horas semanais, sem possibilidade de prorrogação, então, 30 horas, sem hora extra, ou 26 horas semanais, com possibilidade de prorrogação de até 6 horas. Nesse caso, das 26 mais 6, tem direito a hora extra, com adicional de 50%, e as horas extras podem ser compensadas até a semana seguinte. Se não compensar na semana seguinte, tem que pagar o adicional. As férias agora são de 30 dias, e a possibilidade de conversão de um terço do período de férias em pecúnia. Então, agora também pode vender as férias, porque antes dependia, de acordo com a jornada, tinha o direito às férias. Então, já se pensava que era um período mínimo, então, não podia mais vender as férias. E agora, eu fiz uma, teve alteração pela medida provisória, então, teve reforma da reforma. Na lei 13.467, podia ser feito, ah não, agora aqui já está na jornada de 12 por 36, desculpe. A jornada 12 por 36, pela lei, pode ser acordo individual ou coletivo, ACT ou CCT. Pela MP, só acordo coletivo. Os intervalos para repouso e alimentação podem ser indenizados. A MP manteve. A remuneração abrange o descanso semanal remunerado e os feriados. A MP também manteve. E consideram-se compensados feriados e prorrogações de trabalho noturno. Também manteve. no setor da saúde, a MP autorizou o acordo individual. Então, no regime da MP, a regra é negociação coletiva. A exceção é o setor da saúde. Na lei 13.467, para qualquer atividade, pode ser acordo individual ou coletivo. Então, nós vamos ter que ver se essa MP vai se manter. E as atividades insalubres não precisam de licença prévia das autoridades competentes. Então, isso é uma crítica também. Porque antes seria uma forma de controle. Porque você fica 12 por 36 e agora não precisa mais dessa licença prévia e a MP também manteve essa desnecessidade. tem a súmula 444, que é em sentido contrário, que assegura a remuneração em dobro dos feriados e dos dias trabalhados. E agora nós vimos que já está incluído, não tem remuneração mais em dobro. E é recomendável que a administração edite um regulamento interno, disciplinando a compensação de jornada, no mês ou em seis meses, para a jornada de 12 por 36 exigindo anuência expressa dos empregados. Então, a gente recomenda que se faça isso. Prorrogação extraordinária em virtude de força maior ou serviços inadiáveis. também era a possibilidade de que o empregado ficasse além das oito horas, mais as duas, em razão de força maior ou serviço inadiável. Então, a lei 13.467, que está em azul, ela alterou a redação, adequou acordo e convenção coletiva de trabalho e tirou também a necessidade de comunicação à autoridade competente. Então, essas são as críticas que a lei acabou tirando um pouco essa fiscalização do Ministério do Trabalho. Podia ser prejudicial aos empregados, que antes com a comunicação o controle seria maior. Então, tem essa questão também que a gente não sabe como vai ficar isso futuramente. O intervalo intra-jornada também contrariou a súmula 437. Então, agora, ele tem natureza indenizatória e paga-se apenas o período suprimido. Então, antes tinha que pagar o período total, agora só paga o suprimido do intervalo intra-jornada, aquele intervalo que tem que ser no mínimo de 30 minutos para as atividades, para as jornadas acima de 6 horas, e antes tinha natureza salarial, agora a lei é expressa para falar que tem natureza indenizatória. Então, essa foi outra alteração da lei, contrariando a jurisprudência. O regime de teletrabalho. Então, o que é teletrabalho? É o trabalho preponderante, fora das dependências do empregado com utilização de tecnologias da informação que, por sua natureza, não constitua trabalho externo. É o home office. Poderá haver comparecimento às dependências do empregador para as atividades específicas. Então, o fato de você estar em regime de teletrabalho não quer dizer que você não tenha que comparecer à empresa. tem a necessidade de previsão contratual expressa. A alteração contratual exige mútuo acordo e registro em aditivo. Então, os contratos em vigor podem ser alterados para prever o regime de teletrabalho. O retorno ao regime presencial é a alteração unilateral do empregador ou por mútuo acordo. Então, o empregador vê que o funcionário não está desempenhando bem as suas funções no teletrabalho, ele pode exigir o retorno ao trabalho presencial e dar um período de transição de 15 dias ou por mútuo acordo. O funcionário já não está satisfeito trabalhando em casa, prefere sair, trabalhar junto com os colegas e tudo mais. Então, também poderá voltar. mas também não pode exigir que volte. O empregador também tem que concordar, não tem direito subjetivo ao retorno ao regime presencial. Depende da concordância do empregador também. Vocês veem que quem dirige a empresa é o empregador, então é de acordo com as suas necessidades. o contrato deve prever o reembolso de despesas com aquisição e manutenção do material necessário e essas utilidades não integram a remuneração. Então, vamos supor que tenha que comprar algum equipamento específico para desempenhar o trabalho em casa. Então, pode prever esse reembolso. e o empregado deve instruir o empregador sobre a prevenção de doenças e acidente de trabalho. Então, não desobriga o empregador de fazer essa instrução. Atividades que podem causar um certo desgaste, alguma coisa, tem que orientar o empregado também. O artigo 62 da CLT exclui os empregados em teletrabalho do capítulo de duração do trabalho. Então, eles não têm direito a horário, extra, a períodos de descanso, a hora noturna, porque não têm controle de jornada. Você, em casa, trabalha de acordo, você tem que cumprir uma meta e está disponível naqueles momentos, pelo menos num horário, para o empregador falar com você, mas não tem um controle de jornada. Então, também não tem direito a hora extra, a hora noturna. Se ele trabalhar de madrugada, foi uma escolha dele. E o artigo 611-A fala em possibilidade de negociação por norma coletiva. Então, norma coletiva também pode prever o regime de teletrabalho. no âmbito da administração do Estado de São Paulo, nós temos o decreto 62648, que é o que nós vamos, nós todos aqui estamos submetidos a esse regramento, e é aplicável à administração direta e às autarquias, e define que o teletrabalho é aquele que o empregado exerce parte ou totalidade das atribuições, fora das dependências do órgão ou da entidade. As atividades externas, em razão da natureza, do cargo, do emprego, da função, não se enquadram no conceito de teletrabalho. Então, o motorista que exerce, um motorista do Estado, ele exerce atividade externa e não é teletrabalho, ele tem, é só trabalho externo. e a jornada laboral deve ser cumprida no município que estiver localizada a repartição ou até em 100 quilômetros. Então, a gente pode pensar que um trabalhador daqui da capital, ele pode morar em Campinas, até 100 quilômetros da repartição. Então, ele poderia não estar cometendo nenhuma falta. e o teletrabalho será autorizado mediante a resolução ou portaria pelos secretários, PGE ou dirigente de autarquia. Eu tive a notícia que a Secretaria da Fazenda está regulamentando o teletrabalho lá. Então, cada órgão vai regulamentar o seu. A SP Prev também está com a intenção, não é, Denise? É. É. Então, como disse a Denise, a SP Prev está participando do projeto piloto com a Secretaria do Planejamento e Gestão. Então, é bem interessante para o servidor que trabalha, que mora longe do seu local de trabalho, é muita vantagem trabalhar em casa, ter horários flexíveis, não precisar pegar transporte coletivo no horário de pico, ficar preocupado em chegar no horário certo. Então, pode ser muito vantajoso. Eu, no meu caso, eu prefiro trabalhar na repartição, porque eu acho que em casa você acaba trabalhando mais do que no local de trabalho, porque você fica lá e acaba trabalhando por mais horas. Eu prefiro ir trabalhar no local, mas eu moro perto da SP Prev, então, para mim, é fácil. agora eu tenho colegas que moram longe, moram em Alphaville, Barueri, e pegam duas horas de trânsito todo dia. Então, se essa colega ficar em casa, como o trabalho dela é aferido objetivamente, ela tem um número certo de processos que são distribuídos a ela, então, ela tem que cumprir aqueles prazos e terminar aqueles processos, para ela economizar duas horas de deslocamento na ida e na volta, a produtividade dela vai aumentar muito mais. Além de aumentar a produtividade, a qualidade do trabalho também pode aumentar, porque muitas de vocês, a gente já chega cansado para trabalhar, já pegou ônibus, já pegou metrô lotado, então, é uma grande vantagem o regime de teletrabalho. e a autorização será por prazo determinado com prazo máximo de 12 meses. Então, o nosso sempre vai ser autorizado pelo prazo máximo de 12 meses. A adesão é facultativa e tem que ser observada a conveniência do serviço público. Não constitui direito do servidor podendo ser revogado a qualquer momento. Se o seu supervisor estiver vendo, observar que esse empregado não está desempenhando bem as suas funções no teletrabalho, ele pode, a qualquer momento, falar, não, você vai voltar para o regime presencial. E não é direito do empregado falar que vai permanecer nesse regime. Será mantida a capacidade plena de funcionamento da repartição em horário que tiver atendimento ao público. Na SP-PREV, que é o nosso caso, nós temos atendimento ao público. Nós recebemos os pensionistas e os aposentados que apresentam seus pedidos, seus requerimentos, fazem os recadastramentos. Então, não pode todos os funcionários da SP-PREV resolver fazer regime de teletrabalho, que ninguém vai receber na sua casa o segurado. Então, tem que manter uma estrutura de funcionamento. Então, o pessoal que trabalha no atendimento não vai, não tem possibilidade nenhuma de teletrabalho. Mas, as pessoas que estão em análise de benefícios, essas pessoas, sim, podem trabalhar em casa e até trabalhar melhor do que na repartição, porque pode ter o silêncio da casa e tudo mais, o conforto. E é restrito às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho. Então, se não der para mensurar, não tem como fazer teletrabalho. Então, um analista previdenciário tem como mensurar. Ele recebe 50 processos por semana, então, ele tem que dar conta desses processos. Tem como mensurar a produção dele. A produção não pode só cair. Ele tem que cumprir essas metas estabelecidas pelo gestor. e é vedado para os servidores e empregados públicos em estágio probatório que tenham subordinados, então, os chefes não poderão participar do regime de teletrabalho e aqueles que realizem atividades de atendimento público. Então, onde tem atendimento, também esses do atendimento não podem. E aqueles que sofreram penalidades disciplinares, que sofreram repreensão, suspensão e multa. Esses também não vão poder participar do regime de teletrabalho. É complicado. Essa questão do chefe não poder participar do regime de teletrabalho é bem complicado, porque muitas vezes ninguém quer ser chefe. Na procuradoria acontece muitas vezes isso. E aí, o fato de não querer ser chefe e ainda não poder participar do regime de teletrabalho, dificulta um pouco. Então, os chefes não poderão. A inclusão da modalidade da RCA mediante termo de adesão. Então, tem que fazer um termo, o empregado vai ter que assinar esse termo de adesão, que vai ter que conter as normas gerais que regem o trabalho, os seus direitos e os seus deveres, os sistemas de informação que devem ser utilizados, as tarefas detalhadas, o que ele tem que desempenhar, as metas e os prazos de entrega. Então, vai estabelecer que, por exemplo, um processo de pensão tem que ser analisado em dois dias. Então, em dois dias ele vai ter que cumprir essa meta. e a forma de cúmputo de faltas injustificadas decorrentes do descumprimento das metas. Então, tinha que analisar dez processos naquela semana. Não analisou, analisou só sete. Então, vai ser previsto um cúmputo de falta injustificada. Mas isso tudo vai estar no termo de adesão. o empregado ou o servidor vai ter previamente conhecimento de quais são os deveres dele e quais as consequências que gera o descumprimento. E os deveres do servidor ou empregado público em teletrabalho. Então, cumprir as metas. Espera aí, que eu me perdi. cumprir as metas. Desempenhar suas atribuições na localidade da repartição ou até 100 quilômetros. Essa questão de 100 quilômetros, você pode ver que tem uma certa flexibilidade. Então, você pode acabar morando em outra cidade que não do seu local de trabalho. Campinas, por exemplo, até lá dá para trabalhar na capital. e morar lá. Atender as convocações para comparecimento das dependências do órgão ou da entidade. Essa questão de morar na localidade da repartição, se o funcionário não mora, ele tem que pedir autorização, senão isso é falta funcional. Então, com essa questão do teletrabalho, também tem que informar onde mora. Estar acessível durante o horário de trabalho e manter telefones de contato permanente atualizados e ativos. Então, a pessoa simplesmente não pode falar hoje estou indisponível, não atendo telefone, estou em teletrabalho, vou fazer minhas coisas, não atendo ninguém. Não pode. Ele tem que estar acessível, tem que ser localizado, porque os colegas da repartição podem ter alguma dúvida, precisar falar alguma coisa urgente e a pessoa tem que estar acessível. Então, não pode ir para qualquer lugar, para o meio do mato, que não pega celular. Então, tem que estar disponível. Consultar durante o horário de trabalho o correio eletrônico institucional. Então, tem que consultar, quem tem o notes vai ter que consultar, ver se tem alguma mensagem importante, algum pedido de informação, alguma coisa, então, tem que consultar também. Manter o superior imediato informado sobre a evolução do trabalho, indicar dificuldades. Então, por exemplo, foram distribuídos a ele uns processos muito complicados, com muitas dúvidas, manter o chefe informado. Olha, essa semana está muito complicado, eu não consigo desempenhar mais do que isso, estou me esforçando. Então, manter sempre o chefe informado, porque se você não mantém informado, depois você pode cometer uma falta, e aí não cumprir a meta e receber uma falta injustificada. Retirar os processos e demais documentos na dependência do órgão quanto necessário. Então, a pessoa, um dia, vai ter que buscar os seus processos para analisar os documentos e preservar o sigilo. Isso, dentro da repartição e fora dela, tem questões que exigem sigilo, então, é dever mesmo. O decreto também fala que o servidor ou o empregado tem que se responsabilizar pelas estruturas físicas e tecnológicas, bem como por toda e qualquer despesa decorrente dessa modalidade. Então, o servidor ou empregado vai ter que ter um computador em casa, um telefone, um telefone acessível, e depois não pode querer cobrar isso da administração, querer cobrar a conta da internet, a conta do telefone, a compra do computador. Então, não tem essa possibilidade, ele tem que ter a estrutura. E ele assinará a declaração expressa de que suas instalações atendem às exigências previstas. Então, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que assinar um termo de responsabilidade que na sua casa tenha condição de desempenhar o trabalho. Para nós, é mais fácil, porque, geralmente, é um computador, um telefone e uma conexão na internet. Diferente de uma costureira, alguma coisa que tem que ter uma máquina específica em casa para computador, todo mundo tem. E não será devido a indenização ou reembolso a qualquer título das despesas do servidor ou empregado público em decorrência do exercício de suas atribuições em teletrabalho. Então, é isso. Não adianta apresentar a conta de telefone, porque teve que ligar para a repartição, nem a conta da internet, que não vai ser indenizado ou reembolsado. O atingimento das metas de desempenho deve ser acompanhado semanalmente pelo superior e hierárquico e equivalerá ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho. Então, cumpriu a meta, cumpriu a jornada de trabalho. Se não cumpriu a meta, vai levar a falta injustificada. Então, tem que tomar esse cuidado também. Se você vai fazer o trabalho, você resolve fazer em um dia só todo o trabalho, toda a sua cota de trabalho, não tem problema. Fique, você cumpriu a sua jornada e não vai ter falta. Agora, se não cumprir, aí é falta. o descumprimento das metas sem justificativa fundamentada acolhida pelas chefias caracterizará a falta injustificada. Então, foi aquele caso que eu falei. Se recebe um trabalho muito difícil, processos de difícil análise, mantém o chefe informado, que aí você não vai levar falta. o chefe vai acolher ou não a justificativa e aí tira a falta. O modo de conversão de descumprimento de metas em falta será detalhado no termo de adesão. E aí tem um questionamento que levantaram-se nesse caso que o artigo 611 permite a negociação coletiva para fixar remuneração por desempenho e produtividade. Eu acho que no serviço público é muito difícil prever essa remuneração por produtividade e desempenho, porque nós temos as limitações constitucionais de remuneração, mas já está se discutindo essa possibilidade também. Então, ganhar por processo, por análise, por coisa desse tipo. o servidor ou empregado poderá voltar a qualquer tempo para o exercício nas dependências dos órgãos, a pedido ou por determinação do gestor. Então, se o gestor não está satisfeito, ele pode determinar o seu retorno ao regime presencial. E é vedada a concessão de auxílio transporte nos dias que ele fica em teletrabalho. só paga o auxílio transporte no dia que ele for a repartição pública, ou para buscar processo, ou porque foi chamado pelo chefe. Então, nesse dia tem direito. Agora, nos dias que ele ficar em casa, não recebe. As férias, que vocês estavam em dúvida. ontem mesmo, nós tivemos um problema com o servidor do quadro especial da Secretaria da Fazenda, que veio o requerimento de férias e não tinha três colunas para ele colocar o fracionamento de férias. Antes, o fracionamento era admitido só em casos excepcionais e era determinado pelo empregador, podendo ser fracionado em dois períodos e um dele não poderia ser inferior a dez dias corridos. Então, poderia ser 15 e 15 ou 20 e 10. E proibido o fracionamento das férias aos empregados menores de 18 e aos maiores de 50 anos. Esses tinham que ter 30 dias corridos de férias. Agora, o fracionamento não requer situação excepcional. Também só vai ser estabelecido com a concordância do empregado. Então, agora o empregador não pode impor que o empregado tenha que fracionar suas férias. E pode ser fracionado em três períodos. Só que um deles não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a cinco dias. Então, tem que fazer o fracionamento de acordo que cumpra esses requisitos. Tem que ter cinco dias, no mínimo, corridos de férias. E não pode conceder férias no período de dois dias anteriores ao feriado e ao dia de repouso semanal remunerado. Porque, senão, o empregado também perdia vários dias de férias, porque já começava antes do final de semana e aí contava o final de semana como férias. Então, agora não pode. Então, não pode ser dois dias anteriores a feriado ou ao descanso semanal remunerado. no regime de tempo parcial, que é aquele que nós vimos que antes eram 25 horas semanais e agora são 30 horas semanais ou 26 mais 6, as férias eram no mínimo de 8 e no máximo de 18, a depender da carga horária. Agora, são 30 dias de férias, também no regime de tempo parcial. E antes, porque esse período era menor do que 30 dias, também não podia vender um terço das férias. Agora, pode. Então, a reforma equiparou o regime de férias do tempo parcial para o jornada normal de trabalho. Então, agora, pode vender férias também. Vocês têm alguma dúvida com relação às férias? tem uma questão também que foi levantada na SP-PREV com relação a fracionar em três períodos e a possibilidade de conversão em pecúnia. Então, tem 30 dias, converte 10 em pecúnia, sobram 20 dias de férias. A dúvida era se poderia fracionar ainda esses 20 dias. E nós, eu conversei com o gabinete e estudando, não tem regulamentação. Então, nós chegamos lá à conclusão seguinte, que a pessoa pode sim vender os 10 dias de férias e depois os outros 20 dias fracionar em dois, desde que respeitado um período com mínimo de 14 e o outro com mínimo de 5. Então, poderia vender, tirar 14 dias e 6 ou 15 dias e 5. Então, observados esses parâmetros de 14 dias e 5 dias, poderia sim fracionar em 3 e vender um período. E aí, também surgiu a dúvida. E aí, quando nós pagamos esse abono, essa conversão das férias, também não tem regulamentação. Então, sugeriu-se que seja feita uma regulamentação, mas o ideal é que ou o empregado escolha o período que ele queira receber, se no primeiro período de férias ou no segundo, porque no regime anterior, se ele vendesse as férias, no momento que ele fosse gozar, ele já recebia o abono pecuniário. Agora, tem dois períodos para ele gozar férias? Então, o ideal é o que se pague no primeiro ou o que o empregado escolha. Não, se eu receber no primeiro, vou gastar, quero receber só no segundo período, que talvez seja maior. Então, não tem regulamentação legal e aí, nós estamos propondo também que a administração faça essa regulamentação. Tem mais alguma dúvida das férias? você pode falar. Eu não tenho muito que me digam que eu deixei que eu saí da administração só que eu referiria ao dovo de férias e não sobre pagamento. Então, o abono pecuniário, eu achei que deveria ser com o pagamento único, que quando você paga as férias é um pagamento único. nosso próprio sistema de folha, ele já lê, eu não entendi, porque o abono pecuniário tem que ser pago junto com o recibo. É a questão de um terço de férias constitucionalmente previsto, que você paga por ocasião das férias. Não, a questão é vender dias de férias, você pode vender, você tem 30 dias de férias, você pode vender um terço, que são 10 dias. Então você deixa de gozar e recebe esse dinheiro. É diferente, não estou falando do terço de férias que todo mundo recebe, é só a possibilidade de vender férias e ainda tirar dois períodos. Porque antes você vendia 10 dias e gozava 20, não podia fracionar mais. E agora pode fracionar. Não é o terço de férias, é só a venda de férias. É que o servidor público, você é servidora, servidor não pode vender férias. É o estatutário, o estatutário pode converter, ele fala, olha, não quero gozar 30 dias de férias, eu quero vender 10 dias, que é o que a lei permite. Então, ele recebe esses 10 dias, e aí depois sobram só 20 para ele gozar efetivamente. é isso, mas um terço vai receber, o terço constitucional vai continuar recebendo normalmente, é só caso de venda de férias, que para nós servidores não é possível. Tem algumas carreiras que são indenizadas às férias, que a pessoa não tira férias, é indenizado, mas nós, do poder executivo em geral, nós somos obrigados a tirar férias de 30 dias todo ano, inclusive não pode nem virar o ano e nós vamos receber o terço de férias, a gente recebe um terço, o CLT também recebe o terço de férias, só que além disso, ele ainda pode dispor de 10 dias nos 30 dele, ele pode converter em pecúnia, entendeu? É essa diferença, ele vende, 10 dias, ele pode vender 10 dias e não gozar, tá bom? Alguém, oi? Ah, sim, alguém ficou com dúvida, deu para entender essa questão da venda de férias? Ainda em discussão, é a questão dos dois dias antes do feriado, ou da folga, que normalmente todo mundo marca férias de trás para frente, quando é o próximo feriado, eu conto de lá para cá, para saber quando eu saio, e isso agora bagunçou um pouco, já tinha na CLT, mas, entre aspas, não era tão cobrado. Agora, porque se o empregador exige que a pessoa saia dois dias antes, você vê, ele já perde o final de semana. É melhor você começar as férias na segunda do que na sexta, porque o número de dias dá menos. Não? É, tem que pensar essa questão do feriado. Tem gente que está se sentindo prejudicada com essa questão porque queria emendar os feriados, mas a ideia foi melhorar, fazer com que a pessoa não começasse dois dias antes e perdesse, né? Porque, pensa, cinco dias, se você começa na quinta, ó, cinco dias, se você começa na quinta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, ela tem que voltar, mais segunda, na terça, ela tem que voltar. Se ela começa na segunda-feira, ela pega a semana inteira e os dois finais de semana entre elas. então a ideia é acabar com isso, mas eu já ouvi reclamações de que quem quer emendar feriado está sendo prejudicado. Tem esse problema também. É que não dá para prever, para o legislador, gente, é muito difícil, quando a gente tem que analisar lá na CJ projeto de lei, minuta de decreto, é muito difícil porque são inúmeras situações que às vezes na hora você não consegue vislumbrar então às vezes a intenção é beneficiar o servidor, mas em determinados casos, nós que fazemos essas emendas de feriado porque não tem, às vezes o governador faz a emenda, vai ter gente que vai sair prejudicada, mas a ideia era essa, de começar na quinta, tirar cinco dias de férias e ter que voltar na terça, sendo que podia sair na segunda e pegar dois finais de semana. Então é isso. só um minuto. É que como tinha... Outra grande mudança, gente, remuneração e salário. A remuneração é o complexo de parcelas de natureza salarial mais as gorjetas que o empregado recebe no curso da relação empregatícia. Nós, servidores, obviamente, não temos gorjetas. Salário é a parcela contraprestativa paga pelo empregador ao empregado de forma habitual. Tradicionalmente, era para configurar salário via essas três características. A contraprestação paga pelo empregador ao empregado de forma habitual. Agora, com a reforma, a habitualidade não tem tanta importância. Então, o salário é a importância fixa estipulada, gratificações legais e de função e comissões pagas pelo empregador. Então, essas gratificações de função foram inseridas pela medida provisória 808. Então, se ela não for convertida em lei, vocês desconsiderem esse vermelhinho. Então, o que era antes? Entregram o salário. Então, o salário contratual, que é a importância fixa estipulada, as comissões e percentagens, que são sinônimos. Então, a comissão por produção, por venda, então, recebia a comissão. As gratificações ajustadas e as diárias de viagem se excedessem a 50% do salário. Então, se passasse de 50% do salário, remunerava, integrava, e os abonos. Não integravam as ajudas de custo, que é o reembolso pelas despesas efetuadas pelo empregado, o auxílio alimentação e as diárias de viagem menores de 50% do salário. E os prêmios. Os prêmios por produtividade. Com a lei 13.467, colocaram, integra o salário, o salário contratual, as gratificações legais e as comissões. Entenda-se comissões e percentagens, aí estão incluídas as percentagens nas comissões. Eu acho que no slide que eu mandei anterior, vocês, por favor, corrijam, que está no de cima, está nas gratificações legais. E não integra o salário, ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, diárias para viagem, independente do valor, os prêmios e as gratificações não previstas em lei e os abonos. A MP 808 mudou essa sistemática. Então, é o salário contratual, as gratificações legais e as gratificações de função, que é aquela gratificação por função de confiança. Essa gratificação. as comissões pagas pelo empregador e não integra o salário, as ajudas de custo, desde que menores de 50% da remuneração mensal, o auxílio alimentação, que não pode ser pago em dinheiro, as diárias para viagem, independente do valor, os prêmios e as gratificações não previstas em lei. Então, vocês podem ver que tem três sistemas. e agora nós vamos ter que ver a conversão da medida provisória para ver qual que vai valer. Então, pelo menos, vocês têm uma visão do que pode acontecer. E vamos ver o que a justiça vai julgar com relação a isso. Então, esse teve bastante alteração. a questão da gorjeta também, como vocês sabem. Eu não vou entrar muito nessa questão da gorjeta, porque nós não temos isso. Mas, trabalhadores, garçons, prestadores onde se presta serviço na administração pública, a gente nem pode receber gorjeta. Pelo amor de Deus, não vamos receber nada, porque senão vai todo mundo preso. Então, a gorjeta, que agora não é só a importância espontaneamente dada pelo cliente ou pelo empregado, mas também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional, e destinado à distribuição aos empregados. Então, agora tem que ser regulamentado, é aquela questão de pagar os 10% no restaurante, na conta, então tem que ser regulamentado, fiscalizado, tem que ir mesmo para os funcionários, então tem toda uma regulamentação agora. e a questão dos prêmios tem uma contradição, a lei alterou o parágrafo quarto e a MP incluiu o parágrafo 22, esqueceu do parágrafo quarto. Então, tem duas definições de prêmios, então tem as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens e serviços ou valor em dinheiro, em razão do desempenho superior ao extraordinário, esperado no exercício das suas atividades. E aí, a MP colocou um outro dispositivo falando que as liberalidades concedidas, que os prêmios são liberalidades concedidas até duas vezes ao ano, em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, em razão do desempenho superior ao extraordinário esperado no exercício das suas atividades. Então, ficou essa contradição agora. Então, nós vamos ter que ver como que temos duas normas sobre o mesmo assunto. Tem gente que defende que o parágrafo 22, por ser mais recente, prevaleceria sobre o parágrafo quarto, mas na reforma esqueceram desse parágrafo quarto, na reforma da reforma. Então, vamos ver como vai ficar isso na conversão da medida provisória. A equiparação salarial também teve mudança. Antes, exigia a identidade de funções, agora também. E o trabalho de igual valor era considerado com a mesma produtividade e a mesma perfeição entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não é superior a dois anos. Então, agora vocês podem ver que tem umas diferenças. Diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não pode ser superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois. Então, agora vocês podem ver que tem mais requisitos. Então, que tem que trabalhar para o mesmo empregador até quatro anos e naquela função especificamente dois anos. Para o mesmo empregador na mesma localidade e antes se admitia no mesmo município ou na mesma região metropolitana. agora fala assim mesmo estabelecimento empresarial. Então, tem que ser naquela mesma unidade. A simultaneidade na prestação de serviços. Então, agora não pode ter paradigma remoto. Tem que ser contemporâneo, tem que ser no mesmo tempo. E a inexistência de quadro organizado em carreira impede a recuperação salarial. Então, onde existe um quadro de carreira que tem as promoções, não se pode falar em equiparação salarial. E agora, com a reforma, também fala na existência de quadro carreira ou planos de cargos e salários dispensado a homologação ou registro em órgão público. Então, pode ser organizado no âmbito da empresa esse quadro de carreira ou plano de cargos e salários não precisa ser homologado. É outra forma que se discute essa diminuição da fiscalização dos órgãos do Ministério do Trabalho, das DRTs. Então, agora não precisa ser homologado esse cargo. Os nossos são previstos por lei. Então, tem lei disciplinando. é mais no caso de empresas. Se você for pensar em uma empresa pequena, pode ocorrer algumas distorções, os critérios para promoção, alguma coisa. Então, agora não precisa mais homologar. E as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por um só dos critérios. Então, não tem necessidade de ter os dois critérios. Uma parte vai por antiguidade, e outra parte vai por merecimento. Pode ser um ou outro. Pode ser só por merecimento ou só por antiguidade. O trabalhador readaptado não serve de paradigma. Então, não pode ser usado de paradigma. E, no caso de discriminação por motivo de sexo ou etnia, o empregador vai receber uma multa de 50% do limite máximo dos benefícios. Então, não pode discriminar o trabalho da mulher ou o trabalho do negro, raça, etnia. Então, não pode. Ou do estrangeiro. Então, não pode discriminar, senão o empregador vai levar multa. eu coloquei só essa súmula 6 para vocês verem que foi toda alterada. A regulamentação da lei 3.467 mudou vários pontos. Eu pus só por motivo de comparação. Que vários pontos foram alterados. Essa questão da mesma localidade ou região metropolitana que agora tem que ser no mesmo estabelecimento. que provavelmente vai ser revisto. A gratificação por função de confiança. São aqueles empregados que exercem funções de confiança e que recebiam essa gratificação. E agora a volta, o retorno do empregado a essa função anteriormente ocupada não dá direito à manutenção do pagamento da gratificação que não será incorporada. Então, a partir de agora não se incorpora mais. E tinha essa súmula 372 que falava da incorporação. O fato dele voltar para a função anterior que ele não perdia. Na SPPREV nós tivemos um problema. Veio uma consulta com relação a essa gratificação de função de confiança. E aí qual que foi o nosso parecer? Já existe um precedente da Procuradoria Administrativa falando 43 de 2013 falando que aplicava ao empregado público a súmula 372 que depois de 10 anos ele incorporava. Depois de mais de 10 anos de função de confiança ele incorporava essa gratificação integral. Só que como houve essa alteração da CLT para falar para falar que não incorpora mais independente do tempo de trabalho prestado nessa função de confiança nós demos o parecer que foi antes da vigência da lei 13467 falando que enquanto vigente a lei que aplicava vigente a redação antiga da CLT que o empregado tinha direito à incorporação. O empregado com mais de 10 anos de função de confiança teria direito à incorporação. Agora a partir da vigência da lei 13467 os empregados que não tinham 10 anos de não adquiriram o direito a essa incorporação não fazem mais JUS. Então esse parecer foi enviado de novo à Procuradoria Administrativa para rever o entendimento do parecer 43 de 2013 porque provavelmente essa súmula 372 vai ser revogada. Agora o texto expresso da lei é que não pode ter a incorporação. O que às vezes pode ser muito injusto porque a pessoa fica vários anos naquela função de confiança ganha mais por isso e depois por algum motivo como é função de confiança mudam as pessoas os gestores e essa pessoa volta para o seu cargo de origem seu emprego de origem e aí elas acabam perdendo não incorporaram nada dessa gratificação. O artigo 133 da Constituição aplica só para servidor para empregado público não porque o servidor que exerce função de confiança ele vai ele vai incorporando os décimos cada ano ele vai incorporando um pouco então quantos anos ele ficar ele vai ter nos seus décimos incorporados para o empregado não pela súmula ele tinha que ficar 10 anos para incorporar tudo mas só a partir do momento que ele atingisse 10 anos na SP PREV como é uma autarquia nova ninguém tinha 10 anos então eles nem chegaram a incorporar antes da vigência mas aí foi uma alteração legislativa que vai acabar revogando essa 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 súmula do TSP e aí não tem como aplicar o o artigo 133 para empregado público só para servidor que exerce função e confiança que vai incorporando seus décimos as diferenças tinha uma pessoa que queria fazer uma pergunta tem alguém para levar o microfone mas esse parecer está submetido ao gabinete da Procuradoria Geral não veio resposta ainda tá e se essa função de confiança estiver por uma gestante e ela tiver que retornar ao cargo inicial dela não mas a estabilidade da gestante é do seu cargo original né e é porque está tendo o conflito que ela não pode ter não pode perder tem que ter estabilidade de salários e e todos os outros perigosidades adicionais que ela recebe que ela não pode perder essa essa gratificação ela pode voltar a função mas continuar recebendo é então essa questão da gestante é muito complicada nós no IPSP né Tatiane nós tivemos um problema também de uma reintegração de uma empregada pública em confiança que que também ficou grávida no período de aviso prévio a orientação da procuradoria geral é que que não tem aviso prévio e que não teria essa estabilidade só que ela entrou na justiça e ela conseguiu a reintegração então essa questão da gestante é muito complicada às vezes a gente tem até uma orientação administrativa num certo sentido falando não não tem direito mas judicialmente ela consegue que foi o nosso caso a gente nem nós fizemos as contas a gente tinha dúvida até se era no aviso prévio mas aí veio a decisão judicial nós tivemos que cumprir e era uma empregada pública em confiança ou seja se ela é igual o cargo em confiança se perde a confiança tem que sair não faz sentido permanecer e aí nós tivemos que reintegrá-la e aí agora ela teve bebê e vai ficar mais cinco meses com estabilidade o nosso caso também é porque eu fico eu sei que você é da onde? eu sou da Arcesp tem entendimento sobre isso que a pessoa não pode perder mas não tem nada escrito oficialmente que perde ou não mas o meu grande problema também é com o tribunal de contas como é que eu vou justificar isso se não existe lei que ampare isso aí também por causa do Aldesp essas coisas é então o que eu aconselho é mandar para sua consultoria jurídica que eles dão um parecer e aí você se resguarda com base na orientação jurídica firmada pela PGE na Arcesp o doutor Galego o Marcelo e o Roberto Galego porque aí vocês se resguardam frente ao tribunal de contas com relação a isso mas assim o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente tem uma orientação administrativa e chega na justiça do trabalho nós acabamos perdendo que era essa questão do aviso prévio que não tinha estabilidade essa era a orientação e aí no fundo depois veio a decisão judicial e tem que cumprir a gente recorre mas enquanto vigorar a decisão tem que cumprir mas assim para você se resguardar eu aconselho que você faça uma consulta e aí está lá o parecer se você seguir o parecer você tem respaldo tá bom mas a da gestante é muito complicada a gente passa por umas situações difíceis outra mudança que teve foi a inserção de um capítulo de danos extra-patrimoniais tá eles não falam em danos danos morais mas seria um sinônimo de danos morais tá diferente do dano patrimonial que é efetivamente o prejuízo material que a pessoa teve com aquele dano então tem um novo título na CLT e que usou os danos extra-patrimoniais né e tem uma restrição é aplicam-se a reparação de danos de natureza extra-patrimonial apenas os dispositivos desse título então afastaria por exemplo o código civil só aplica a questão no âmbito da relação de emprego né aplicaria esse capítulo então o dano extra-patrimonial é aquela ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica que são titulares do direito à reparação então o que tem que acontecer tem que ter uma ação ou omissão um dano e um nexo de causalidade né então aquele dano foi causado por causa da ação ou da omissão praticadas né a etnia a idade a nacionalidade a honra a imagem intimidade liberdade de ação autoestima gênero orientação sexual saúde lazer e integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa natural os que estão em vermelho foram inseridos pela medida provisória 808 tá então se não for convertida em lei vocês desconsiderem esses em vermelho tá e para a pessoa jurídica seria a imagem a marca o nome o segredo empresarial o sigilo então por exemplo também não é só o empregado que sofre o dano moral a empresa também sofre então se o empregado sai falando mal ou divulgando alguma informação sigilosa algum segredo da empresa então também a empresa pode ser indenizada por dano extra-patrimonial então são os dois lados não é só para o empregado nem só para o empregador então recapitulando vamos voltar para os danos extra-patrimoniais os danos morais então a CLT agora fala que são que são responsáveis pelo dano todos que tenham colaborado para a ofensa na proporção da ação ou da omissão então todos aqueles que colaboraram para aquele dano vão responder então pode acumular o pedido de danos danos materiais com danos extra-patrimoniais e na acumulação do pedido o juiz discriminará os valores vai fazer a separação o que é dano moral o que é dano material e a composição das perdas e danos assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes não interfere na avaliação dos danos extra-patrimoniais então é separado também perdas e danos os lucros cessantes os danos emergentes é diferente do dano moral então vai ser tudo discriminado pelo juiz e pode acumular os pedidos a quantificação o juiz ao apreciar o pedido vai considerar a natureza do bem tutelado então por exemplo a honra a imagem então o juiz vai ver a natureza a intensidade do sofrimento e da humilhação então o juiz vai ter que mensurar a humilhação e o sofrimento que a pessoa teve a possibilidade de superação física ou psicológica a extensão e a duração dos efeitos da ofensa os reflexos pessoais e sociais as condições em que ocorreu a ofensa o grau de dolo ou culpa a ocorrência de retratação espontânea o esforço efetivo para minimizar a ofensa então se o ofensor vai e se retrata pede desculpas tudo isso vai ser levado em consideração na hora de mensurar esse dano moral o perdão tácto ou expresso então se o por exemplo o empregado é ofendido se ele perdoou falou que estava tudo certo também vai ser mensurado a situação social e econômica das partes então se for uma empresa muito rica e um empregado muito simples tudo isso vai ser mensurado e o grau de publicidade da ofensa se a empresa inteira presenciou aquela ofensa então o dano é muito maior do que acontece numa salinha com duas três pessoas a humilhação que essa pessoa sofreu num ambiente aqui sofre uma humilhação aqui na frente de todo mundo vai ser muito maior daquele que sofreu num lugar com duas três pessoas então tudo isso tem que ser levado em consideração e são questões subjetivas também o juiz para mensurar isso vai ter que apurar mas não tem como é diferente do dano material que você comprova dano material falar olha sofri um dano psicológico fui humilhado tive que ir para o psicólogo para o psiquiatra tomar remédio então o dano material é fácil você faz pagar essas despesas que você teve com o dano agora o dano moral é muito difícil de mensurar e o juiz vai ter que avaliar o caso as circunstâncias e aplicar e ver como ele vai condenar o pagamento dessa indenização e não serão esses requisitos esses parâmetros não se aplicam no caso de morte de acordo com a medida provisória então o caso de morte não leva não tem esses parâmetros então no caso de morte você vai pagar uma indenização para a família mas não de acordo com esses parâmetros vai ter que ver o sofrimento da família teve também a reforma da reforma no caso do dano extra patrimonial antes falava em 3, 5, 20 50 vezes o salário agora fala no limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência então mudou o parâmetro da indenização ali também a base de cálculo então agora na vigência da medida provisória leva em consideração o limite máximo por volta de 5 mil reais então pode fazer essa conta aí também com relação a pessoa jurídica também vai observar aqueles mesmos parâmetros que a gente colocou antes no slide anterior a medida provisória não alterou reincidência na lei fala em partes idênticas na medida provisória fala qualquer das partes e a reincidência considera ofensa idêntica no prazo de 2 anos contado do trânsito em julgado da decisão condenatória então se o ofensor foi condenado transitou em julgado a condenação durante 2 anos se ele praticar outra ofensa ele vai ser considerado reincidente tá e qualquer das partes outra alteração que teve com relação ao grupo econômico que a responsabilidade que tem responsabilidade solidária pelos direitos trabalhistas então tem dois tipos tem o horizontal que é sem subordinação uma empresa é um grupo econômico uma empresa não tem subordinação com a outra e o vertical com subordinação a CLT antes previa só o grupo econômico vertical que teria quando tem subordinação aí sim teria responsabilidade solidária e agora com a reforma trabalhista reconhece também o horizontal então se você trabalha para um grupo econômico você pode demandar qualquer um uma das empresas aí eu coloquei os dispositivos para vocês compararem como era antes como ficou agora mas esse para nós servidores grupo econômico não tem relevância nenhuma mas para fins de conhecimento a sucessão empresarial que é quando o empregador sucede o outro muda o empregador vende a empresa então a regra é a responsabilidade da empresa sucessora e só que se houver fraude a sucedida também responde solidariamente pelos débitos trabalhistas então tem que aí teria que comprovar a fraude e aí tem responsabilidade solidária o sócio retirante também aquele que fazia parte da sociedade se retirou ele responde subsidiariamente a não ser a não ser quando também houve fraude na sua retirada saiu para cometer foi uma fraude retirou da empresa para ele não ter que responder pelos débitos trabalhistas então nesse caso se houver fraude a responsabilidade também é solidária terceirização a terceirização também teve uma grande mudança então agora a terceirização pode ser inclusive para a atividade principal da empresa com relação à administração pública é diferente nós temos que prestar atenção porque o entendimento é que só para a atividade meio para a atividade fim nós não podemos terceirizar então para na SPPREV por exemplo para analisar um processo de pensão ou de aposentadoria eu não posso terceirizar essa atividade a atividade fim da autarquia é conceder benefícios então nessa atividade não tem como fazer a terceirização não posso mesmo sendo no regime de emprego não pode agora na atividade privada agora pode ser até a atividade principal você pode terceirizar então agora não é só mais limpeza vigilância agora poderia até terceirizar a atividade principal e aí a questão do salário equivalente e sempre falando que também é contratante a pessoa física ou jurídica que celebra o contrato com a empresa de prestação de serviço relacionados a qualquer de suas atividades inclusive atividade principal então eles deixaram bem claro essa questão novas formas de contratação o autônomo também é fala que se houver subordinação jurídica será reconhecido o vínculo empregatício do autônomo e também não caracteriza a qualidade de empregado se prestar serviço apenas um tomador pode prestar apenas um tomador que continua sendo autônomo só não pode ter subordinação jurídica e também não pode ter cláusula de exclusividade também não pode colocar no contrato essa cláusula de exclusividade porque aí é muito fácil você está burlando ao invés de você ter um empregado você contrata um autônomo e fala você só pode trabalhar para mim então se você só pode trabalhar para mim você me contrata como empregado e me dá os direitos trabalhistas correlatos então foi mudado isso também pela medida provisória porque a lei 13.467 foi bem sucinta foi só só o caput do 442B e aí tem toda essa a medida provisória veio e fez toda essa regulamentação agora também falar do trabalho intermitente também fala que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente no prazo determinado ou indeterminado ou pra prestação de trabalho intermitente o que é o trabalho intermitente é a prestação de serviços com subordinação não é contínua ocorrendo a alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade determinadas horas dias meses independente da atividade do empregado e do empregador exceto para aeronautas não sei se vocês lembram na época da discussão da reforma trabalhista que os aeronautas estavam revoltados e aí eles conseguiram ser excluídos disso porque o que é esse trabalho por exemplo você tem uma empresa de eventos você não precisa você precisa de um garçom mas você não precisa todos os dias daquele garçom ou daquela recepcionista você só chama no dia que tem o evento e dos aeronautas eu acho que acontece exatamente isso eles ficam lá em regime eles têm escalas diferentes e ficam à disposição e são chamados então eles ficaram com medo de entrar nessa nova situação e perder os eventuais direitos que eles tinham de ficar ganhando em disposição então agora não só ganha quando trabalha se for contratado o trabalho intermitente discute-se se os contratos que estão em vigor agora se pode transformar ou não em trabalho intermitente ou se não encerra o contrato que tem normal e faz outro contrato então tem essa discussão na doutrina também se nós já podemos aplicar diretamente para essas empresas o contrato intermitente também teve alteração com a medida provisória na lei fala contrato escrito com indicação da hora do trabalho não inferior ao salário mínimo ou devido aos empregados do estabelecimento a medida provisória fala em celebração por escrito registrado na carteira ainda que previsto acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva e conterá identificação assinatura valor da hora ou do dia de trabalho que não inferior ao valor do horário diário ou salário mínimo então você divide por dias ou por horas o salário mínimo e aquele é o mínimo do dia ou da hora trabalhada o local e o prazo para pagamento da remuneração a convocação do empregador informando a jornada pelo menos três dias de antecedência então eu vou ter um evento daqui três dias então já convoca o empregado o empregado pode aceitar ou não essa convocação e se ele não aceitar não é considerado em subordinação ele pode não aceitar então antes na lei fala que o empregado deve responder ao chamado em um dia útil sendo silêncio interpretado como recusa pela medida provisória ele tem que responder em 24 horas então mudou de um dia para 24 horas na lei antiga e continua na medida provisória aceita a oferta não comparecimento ou a desistência do empregador implica o pagamento de multa de 50% da remuneração devida então se não comparecer ou o empregador desistir tem multa de 50% da remuneração devida naquele dia ou por aquelas horas ao final de cada período de prestação todas as parcelas são pagas incluindo férias e décimo terceiro direito a férias a cada 12 meses e na medida provisória o empregado mediante prévio acordo com o empregador poderá usufruir férias em 3 períodos então o intermitente também pode fracionar as férias em 3 períodos outra coisa também que teve bastante bastante alteração é a proteção à maternidade e a a lactante também então teve a reforma e depois teve a reforma da reforma então vou falar primeiro da reforma da lei 13.467 na gravidez se a empregada está num local de trabalho que a insalubridade é em grau máximo o afastamento é obrigatório então o grau máximo ela tem que ser afastada se for grau mínimo e médio se ela quiser se afastar ela vai ter que apresentar um atestado médico então em regra ela poderia trabalhar para o afastamento necessitaria do atestado médico na lactação enquanto ela estiver amamentando ela tem que trabalhar se ela não quiser se afastar ela vai ter que apresentar um atestado médico em qualquer grau de insalubridade a grávida e a lactante pelo regime da lei 13.467 continuam recebendo o adicional durante o afastamento então mesmo que elas se afastam da atividade insalubre durante a gravidez elas vão continuar recebendo o adicional de insalubridade e se o afastamento para a atividade insalubre não for possível seria considerado gravidez de risco e ela receberia o salário maternidade do benefício previdenciário do INSS tá com a medida provisória 808 acabou essa possibilidade de extensão do salário maternidade da lei 8.213 e aí fica a dúvida agora o que fazer eu acho que aí o empregador vai ter que pagar vai ter que arcar com esse com esse afastamento só que também impor essa condição ao empregador pode gerar uma discriminação na contratação de mulheres então é uma situação que ficou complicada agora pelo regime da medida provisória se elas são afastadas elas perdem o direito ao adicional de insalubridade tá então também está contrário à reforma e o afastamento na gravidez o afastamento a regra é o afastamento obrigatório e a exceção também é só a insalubridade em grau mínimo e médio que aí ela tem que apresentar o atestado médico pra pra poder se afastar e na lactação também a insalubridade de qualquer grau exige o atestado médico pra pro afastamento então a diferença maior foi a questão de continuar ou não recebendo o adicional de insalubridade e a possibilidade de de receber o salário maternidade provavelmente a medida provisória tirou essa consideração de gravidez de risco pra não onerar a previdência que eles estão querendo fazer reforma e esse salário maternidade estendido e acabar onerando a previdência então vamos ver como vai qual vai ser a a decisão como vão votar essa medida provisória revogação do parágrafo único do artigo 372 que afasta a mulher aplicabilidade das normas coletivas protetivas da mulher que trabalha em empresa familiar dirigida por esposo pais ou filhos e também houve a revogação do artigo 384 que previa pra mulher o intervalo de 15 minutos antes do início do período extraordinário então ela trabalhou 8 horas vai fazer mais hora extra então pra mulher tinha um intervalo de 15 minutos antes de começar a hora extra foi revogado também extinção do contrato de trabalho o artigo 477 então são obrigações do empregador anotar a extinção na carteira comunicar a dispensa aos órgãos competentes não precisa emitir guias do seguro desemprego e FGTS e no prazo de 10 dias contados do término do contrato pagar as verbas rescisórias em dinheiro depósito bancário ou cheque visado entregar aos empregados documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes e não há mais a necessidade de assistência sindical para demissão ou dispensa de empregados com mais de um ano de serviço então foi abolida essa assistência sindical que antes tinha que ir no sindicato pra extinguir o contrato de trabalho agora não tem mais essa exigência a dispensa coletiva ou em massa antes da reforma era um cenário de incerteza e aí o conceito de demissão se discutia se era um impacto social ou era uma mera causa comum e aí tinham as decisões e agora com a reforma a dispensa coletiva foi equiparada à dispensa individual então tem o artigo 477-A que fala que as dispensas imotivadas individuais plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação então agora é igual essa dispensa coletiva tem o mesmo regime da dispensa individual foi equiparada também a extinção do plano de demissão voluntária ou incentivada e a quitação geral então também foi inserido o artigo 477-B que diz que o plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual plúrima ou coletiva previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho e seja quitação plena e revogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia salvo disposição ou encontrar estipulada pelas partes então se for previsto em convenção em norma coletiva e seja quitação plena e revogável salvo se o contrato tiver alguma restrição o contrato ou a convenção também foi prevista a extinção do contrato por mútuo acordo diz que foi feito para evitar aquela situação do empregado combinar com o empregador de ser mandado embora receber as verbas lá receber o seguro desemprego e devolver a multa devolver para o empregador então foi feita a intenção foi essa acabar com esse acordo que as partes faziam você me manda embora eu recebo o salário desemprego e eu te devolvo a multa dos 40% do fundo de garantia então nesse caso da extinção por mútuo acordo o que vai acontecer o empregado vai receber pela metade o aviso prévio se indenizado e a indenização sobre o saldo do fundo de garantia e na integralidade as demais verbas trabalhistas então ele só vai receber metade e a intenção é evitar essa negociação e aí a extinção do contrato por mútuo acordo permite a movimentação da conta do FGTS limitada a 80% do valor dos depósitos então libera o FGTS só que não autoriza o ingresso no programa do seguro desemprego então não sei se vai ser muito efetivo também essa extinção por mútuo acordo porque para o empregado o que interessava também era receber o seguro desemprego por alguns meses até se colocar novamente no mercado de trabalho e aí com essa rescisão não tem direito a possibilidade de arbitragem nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração supere duas vezes o limite do regime geral então pode haver essa cláusula compromissória arbitral de resolver pela arbitragem e o termo de quitação anual das obrigações trabalhistas o artigo 507b é firmado perante o sindicato e quitação das obrigações discriminadas com eficácia liberatória e geral então esse termo de quitação para o empregador também é bem interessante depois ele não fica nas mãos esperando uma reclamação trabalhista e agora podemos fazer as perguntas bom pessoal nosso espaço agora para as perguntas quem for fazer a pergunta por favor aguarde o microfone chegar até vocês porque essa gravação está no ar estamos sendo gravados e enquanto vocês preparam as perguntas eu vou fazer uma pergunta bem breve para a gente aquecer a discussão doutora Luciana diante de tudo que for apresentado aqui como você vê todas essas mudanças que balanço você faz quais são os aspectos positivos negativos que novidades nós temos com essa reforma é a pergunta bem difícil eu acho que muitas vezes a intenção foi melhorar a situação do empregado a parte vulnerável da relação mas em outros casos eu acredito que pode acabar prejudicando em alguns sentidos a questão de fiscalização então só quando começar efetivamente a valer que nós vamos verificar qual a efetividade dessa reforma perfeito pessoal vamos as perguntas então em relação a troca dos feriados eu não vejo muito como a administração pública vai lidar com essa questão é então a administração é ela está regida pelo princípio da legalidade e fica complicado a administração nós estamos mais amarrados nós estamos submetidos às regras da CLT mas tem alguns temperamentos nós temos alguns princípios maiores que nós temos que seguir acontece em geral que eu me lembre às vezes o dia do funcionário público acaba tem ano que o governador muda a data coloca junto com 2 de novembro para viabilizar emenda mas é muito complicado não dá para exigir um dia no trabalho de feriado mais alguma pergunta ali Rosânia eu sou Celida CETESB eu queria perguntar sobre a lactante em relação à incelubridade se o período máximo é de 6 meses ou em quanto durar a lactação é 6 meses são 6 meses 6 meses não porque o regramento são 6 meses hoje em dia até se discute que deveria amamentar por mais tempo mas a regra são 6 meses obrigada temos mais uma pergunta aqui à frente por favor o microfone doutora Luciana eu gostaria de voltar a questão da equiparação salarial que você mencionou a gente pode requerer equiparação salarial no caso de um mesmo vínculo não só por mérito mas também por tempo de serviço é isso? não eu confundi uma coisa quando existe plano de cargos carreira plano salarial não se fala em equiparação afasta-se a equiparação e pela CLT agora pode antes dois critérios antiguidade e merecimento agora pode ser qualquer um dos dois requisitos não precisam ser os dois ao mesmo tempo mas isso afasta a equiparação nós não podemos perder de vista que se tem a promoção não se fala em equiparação equiparação é só quando não tem esse plano de carreiras se for o mesmo cargo mas sem promoção mesmo vínculo eu poderia requerer a equiparação sim observados aqueles prazos mas eu acredito que na administração nós temos é difícil não ter um plano de carreira não sei teria que ver a lei de onde você trabalha mas se tiver esse plano de carreiras as promoções anuais não se fala em equiparação ok obrigada nós temos uma questão aqui que foi enviada pela internet da Joana essa questão processual nós não trabalhamos ok tranquilo então vamos passar para o público novamente meu nome é Isabel sou da Arcesp eu tenho uma dúvida quanto à representação dos empregados na lei está dizendo que a partir de 200 empregados são 3 representantes e quando há menos de 200 empregados aí fica a cargo do órgão acredito que sim não teria acho que nada impediria que tivesse nesse órgão também uma representação mesmo abaixo né assim não há uma obrigatoriedade mas nada impede que também tenha ali atrás a súmula 444 será revogada pode fazer a questão bom dia Nair da Fundação SEAD ainda no tema representação dos empregados uma associação já existente do órgão ela pode vir a ser o representante acredito que sim se transformar nessa acredito que sim isso a gente teria que só que tem que formalizar tem que formalizar porque como nós vimos esses representantes vão ter a estabilidade provisória né teria que ter uma eleição mas eu acho que nada impediria nós teríamos que fazer uma adequação ao nosso estatuto a essa lei essa representação seria isso sim né para transformar nessa representação dos sindicatos por conta de estabilidade né para regularizar né esses direitos dos membros ok mais alguma pergunta eu acho que é a pergunta da internet vamos repetir a questão aqui na internet tem uma pergunta da Paulette Freitas Lopes dizendo o seguinte a súmula 444 será revogada mesmo para funcionários contratados antes da reforma essa questão da revogação das súmulas você tem que ver se a pessoa tinha o direito adquirido antes da entrada em vigor da lei tem que ver sempre tem que ver a questão do direito adquirido né a questão muitas pessoas no intervalo me perguntaram da função de confiança né que você tem que avaliar se antes da entrada em vigor da lei que revogou a incorporação né que revogou não que impediu a incorporação se a pessoa já tinha direito adquirido de acordo com a súmula se a pessoa já tinha os 10 anos na função se ela tinha os 10 anos ela teria como argumentar um direito adquirido então com relação a essas revogações de súmula você tem que sempre observar se houve ou não direito adquirido pode fazer eu sou o Rodrigo da Secretaria do Planejamento do RH a minha dúvida é a respeito da contribuição sindical a doutora diz que agora requer autorização prévia e expressa do trabalhador para todos ou só para os contratos que forem firmados após a reforma trabalhista os contratos que foram firmados antes eu acredito que sim mas a partir de agora do ano do próximo ano o que já pagou aí já foi agora para os próximos atos para os próximos fatos daqui para frente eu entendo na minha opinião eu entendo que se aplica para os contratos em vigor sim não só para os novos tem uma pergunta ali agora eu falo meu nome eu sou Glória da STM em relação a incorporação agora não é da gratificação é do artigo 133 os décimos a estrada de ferro como onde eu trabalho como vários outros órgãos estão passando pela transição eram os cargos seletistas com cargo em confiança que agora para manter vão ter que mudar uma adequação na lei para sermos estatutários ou seja responder por cargo em comissão e não mais o emprego em confiante nessa transição já nos foi explicado que como estatutários ou seja em comissão não teremos décimos porque a situação seletista vai ficar congelada porém um funcionário seletista que em 30 dias de férias do titular comissionado responder pelo cargo ele terá essa contagem de 30 dias para efeitos de décimos nossa eu teria que ver a lei que transformou muito complicada a sua pergunta eu teria que ver a lei que transformou esses empregos em cargos teria que estudar melhor a questão depois se quiser mandar por e-mail até te ajudo mas é uma questão muito complexa eu tenho que avaliar a legislação que transformou que criou esses cargos que fez essa transformação e verificar tudo mais na SPPREV nós temos tem a lei dos empregos da SPPREV e essa questão da substituição está lá prevista e gera inúmeras dúvidas né Denise quem substitui por quanto tempo então por isso que eu não posso te dar uma resposta segura que eu tenho que analisar a legislação que eu desconheço tá bom obrigado desculpa então gente quem tiver uma dúvida mais complexa mande um e-mail para a doutora Luciana nós vamos deixar aqui disponível para a Denise e aí elas respondem tudo bem tem uma questão aqui pela internet a MP é de Ana Maria Minadeu de Moura a MP 808 prevê o desenvolvimento do plano de carreira e cargos e salários nas empresas públicas na verdade não há uma imposição de que haja o plano de carreiras e cargos e salários de empregos e salários o que acontece é que se há esse plano fica impossibilitada o pedido de equiparação salarial então para o empregador é um isso resguarda o empregador porque já está lá tudo previsto mas não é uma obrigação é só uma forma de afastar o pedido de equiparação salarial meu nome é Andressa sou da Arsete de acordo com as informações que você passou artigo 611 fala que o empregado não pode ficar é CD para vestir essas coisas não seria computada como jornada que você poderia ah sim tempo à disposição isso se um funcionário está dentro da empresa não está prestando serviço está lá só mas vai bater o dedinho vai vai como é que eu faço para para provar para provar que não estava nem se vestindo nem se trocando nem nada essas coisas é então essa é uma questão complicada também porque o certo é pegar essas pessoas que se abrigam ficam lá por algum motivo após o expediente a jornada dele o ideal é é falar olha você vai lá e faça o ponto você pode ficar não precisa sair daqui mas vai lá e registre o ponto e com relação às férias a lei fala de três períodos tem que ser três períodos não não obrigatoriamente não é obrigatório não 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 é obrigatório antes o parcelamento era até excepcional em situações excepcionais não é obrigado a parcelar em três quem quiser gozar 30 dias seguidos é a escolha aqui na frente olá eu sou o Jorge do Detran e queria ver com você sobre o acordo mútuo para a rescisão do contrato de trabalho que normalmente o empregado empregado público após o período de 90 dias de experiência ele fica por tempo indeterminado talvez se tiver uma saída justificada por procedimento administrativo e como faço com a rescisão tem essa parte do acordo mútuo sobre a possibilidade de sair dele pedir para não quero só sair eu queria ver se eu conseguiria um acordo com vocês para liberar 80% do FGTS e tal o pagamento pela metade do aviso prévio mas a característica do empregado público é quando ele pede para sair a gente não tem necessidade de pagar o aviso prévio nada e se tem como encaixar essa coisa do acordo mútuo para a administração pública é complicado como eu falei para vocês eu fui passando o que houve de mudança para vocês terem uma noção do que está acontecendo mas para a administração pública muita coisa complicada a questão do do intermitente eu entendo que o intermitente para a administração não cabe mas tem a colega aqui da empresas e fundações que ela entende ela me disse que ela entende que por ela para uma empresa pública poderia então nós é a questão do regime jurídico que nós estamos de direito público que nós estamos submetidos é muito complicado eu não sei se eu consigo vislumbrar essa possibilidade de acordo mútuo para a administração mesmo porque acontece o contrário o que a gente vê na SPPREV pelo menos é o contrário nós que temos maior trabalho para fazer a dispensa motivada dispensa por justa causa alguém pedir para sair é mais difícil geralmente é só quando passou em algum concurso mas a questão lá é inversa é o trabalho que nós temos para fazer um procedimento punitivo para a dispensa motivada tem uma questão aqui que acabou de chegar do Sérgio Fatá Silva ele diz assim salvo engano o empregado público CLT já incorporava décimos mesmo não tendo mais de 10 anos no cargo de confiança décimos completados a partir da reforma não incorporam a base de um décimo por ano olha essa questão foi o que nós comentamos aqui que nós tivemos notícia que alguns lugares fazem essa incorporação por décimos mesmo admitidos pela CLT mas pela súmula não incorporava depois de 10 anos incorporava integralmente não tinham décimos e após a reforma não há possibilidade de incorporação para o empregado CLT só quem é servidor público com base no artigo 133 que não se aplica ao empregado público eu sou Eduardo eu sou do centro de reabilitação de Casa Branca da Secretaria da Saúde a minha dúvida é que eu percebo a senhora diferenciando empregado público de servidor público CLT tem essa diferenciação pelo que você está me falando não servidor nós estamos falando servidor de uma maneira ampla então tem o servidor público estatutário que é aquele que se aplica a lei 10 261 68 estatuto que são aqueles que ocupam os cargos públicos ou os cargos em confiança diferente do empregado público que é um gênero que é uma espécie de servidor mas o empregado é aquele regido pela CLT eu tenho no caso empregado público regido pela CLT concursado há mais de 20 anos sim concursado que está designado para responder a atribuições de um cargo e sempre foi feita a incorporação de décimos dele ele não foi contratado especificamente para a função para aquele cargo comissionado ele era um funcionário do centro de habilitação é um funcionário do centro de habilitação designado para responder por atribuições de chefe 1 e vem sempre tendo as incorporações de décimo esse também não faz jus a incorporação de décimo essa é a minha dúvida o funcionário contratado há mais de 20 anos já com estabilidade inclusive ele não faz jus ao artigo 133 a orientação a orientação é que não mas eu não sei qual que é a orientação do órgão qual foi a orientação que passaram para esse órgão não posso me sobrepor a orientação jurídica que está sendo aplicada eu não posso falar que está certo ou que está errado eu fico numa situação difícil de julgar os colegas é que eu queria só vestir essa diferença a orientação que existe é que o 133 não se aplica para o empregado público para qualquer servidor seletista para qualquer empregado seletista é para o empregado público regido pela CLT não aplica o 133 o 133 é só para para servidor titular de cargo ok obrigado mas eu não assim não posso te falar que está certo ou errado porque você tem que avaliar todo o histórico funcional da pessoa tem que ver qual que foi a orientação do órgão jurídico é difícil falar se está certo ou se está errado obrigado mais uma questão ali atrás bom dia eu sou o Edson do Daê seguindo o mesmo conceito do artigo 133 em 1995 teve uma instrução do governo Mário Covas que todos os servidores públicos seletistas que respondiam por função e confiança designados chefe 1 encarregados naquela ocasião cessou as funções de todos os servidores certo por recomendação do próprio governo e da gestão pública na época para não haver perda foi incorporado o artigo 133 a título de artigo 133 correto consequentemente após 5 10 anos esse servidor ele acabou sendo designado por uma outra função e e esta função por exemplo naquela ocasião ele incorporou ele ficou 5 10 anos naquela função ganhando a título de artigo 133 tá e posteriormente foi designado por ser seletista eu não posso reduzir salário dele é irredutibilidade de salário correto consequentemente ele tá respondendo por uma outra função que foi designado alguém designou ele uma administração entendeu que ele seria útil numa outra função e assim aconteceu pela instrução da unidade central ele exercendo uma função maior eu teria que tirar o artigo 133 certo esse servidor foi na justiça como outros casos ele ganhou o juiz determinou que eu não poderia ter tirado o o vd dele de artigo a título de artigo 133 e isso consequentemente começou a surgir dentro da autarquia várias é é várias ações e por uma orientação não se tirava daqueles servidores que perderam o cargo por conta de uma instrução do governador no passado que permanecesse até que tivesse uma instrução então a aplicação do artigo 133 dentro da autarquia ela só ocorre se o servidor deixar de exercer perder a sua função que foi designada tá limitado é claro dentro do que a legislação estabelece então o seletista quando a gente fala a gente tem que tomar muito cuidado porque nós somos logo assolados por uma ação judicial né então tem essa dúvida como o colega falou a questão do de uma súmula ou de uma representação aí de um parecer de entendimento para esses servidores que foram assolados lá no passado com uma instrução do Covas que isso vem refletindo até a data de hoje né então a gente vê que não tem assim uma coisa genérica apesar que há há muita eu percebo assim que há uma dificuldade até de entendimento dos departamentos jurídicos não é exatamente isso tem que ver todo o histórico por isso que eu estou afirmando que está certo ou que está errado tem que ver todo o histórico funcional igual nós vamos analisar um processo de aposentadoria em que o servidor tem diversos afastamentos e vai para um cargo para o outro para uma secretaria para outra e nós vamos avaliar o cumprimento dos requisitos você tem que pegar o PUCT do servidor o processo único de contagem de tempo e tem que analisar todos os detalhes é o seu caso tem que analisar caso a caso então por isso eu não posso afirmar que a incorporação do 1.3.3 é certa ou errada tem que ver a peculiaridade do caso e essas questões históricas que nós sabemos que existem perfeito pessoal uma questão aqui pela internet interessante Paulete Freitas Lopes pergunta o empregador poderá parcelar as férias do funcionário a revelia deste? anteriormente o parcelamento era feito só em casos excepcionais e ainda com restrições o empregado menor de 18 anos maior de 50 anos eu acredito que o empregador tem o poder diretivo sim organizativo de determinar quando o servidor quando o empregado vai tirar as férias mas essa questão do parcelamento está muito nova nós vamos ter que esperar um tempo para ver qual vai ser a repercussão disso e agora final de ano que está todo mundo fazendo a escala de férias que aí nós vamos vendo quais são as dúvidas com relação a isso até com o RH da SP Preve eu pedi que eles me passassem quais eram as dúvidas que foram surgindo nesse período de marcação de férias aqui nós temos muitas pessoas que trabalham diretamente nos setoriais e convivem com essas questões como é que a gente o que você diria como é que essas pessoas poderiam se atualizar enfim tirar suas dúvidas para se familiarizar mais com essas mudanças eu sempre digo lá para a administração da SP Preve é que tendo dúvida todas as unidades tem um órgão as secretarias tem um órgão de consultoria jurídica passar essa dúvida para a consultoria que com certeza os procuradores vão estudar o caso vão dar a melhor solução tentando evitar o máximo possível uma demanda judicial posteriormente claro que nem sempre dá para evitar mas eu acredito que as consultorias vão ajudar bastante nesse momento alguém gostaria de fazer mais alguma questão aqui à frente até com relação aos livros como teve uma mudança logo em seguida teve outra edição da medida provisória os livros estão sendo reeditados então eu fui procurar para preparar essa aula eu só consegui livro no máximo com a atualização da lei 13.467 com a medida provisória eu consegui um livro que chegou segunda-feira é muito recente é muito recente e até final de ano não é uma época boa de se comprar livros porque o ano que vem já estarão desatualizados e a gente vai acabar perdendo um dinheiro nisso então esperar ver ontem todo dia saem notícias na imprensa falando juízes aplicando já a reforma trabalhista uma empregada do Itaú Unibanco foi condenada a pagar honorários advocatícios então as decisões estão vindo assim aos poucos e vão sendo divulgadas boa tarde meu nome é José Roberto sou da Fundação Procon na verdade eu não sei se era uma pergunta ou uma consideração eu acredito que a reforma trabalhista ela trouxe um cenário bastante nebuloso para todos os operadores do direito trabalhista e também dos que trabalham nos setores de RH e primeiro porque nós vimos que existe a lei imposta a reforma trabalhista imposta existe uma MP que tem vigência temporária que ainda necessitará ser confirmada nesse íntere todo mundo fica instável são decisões instáveis a senhora já orientou a questão da construção jurídica de cada órgão que eu também acredito que é o caminho porque aí vocês vão ter respaldo só que assim isso essa orientação realmente é válida no entanto na prática nós temos as consultorias jurídicas que sem toda essa demanda demora um ano um ano e meio dois anos para responder coisas básicas elementares na prática pelo menos é a nossa experiência na prática isso ficaria quase enviado você submeter todas essas dúvidas a construção jurídica para tomar decisão é uma decisão que é imediata que precisa ser feita para resguardar os atos praticados pelos agentes pelos servidores DRH além dessa construção jurídica qual o caminho que a senhora realmente aponta de maneira prática para isso além da construção jurídica que demanda tempo tal existe alguma outra alternativa não esses cursos mesmo que nós estamos fazendo todo mundo trazendo as suas dificuldades acho que é a discussão que é válida a gente começar a pensar juntos se a sua consultoria não tem essa agilidade eu acho que a gente aprimorar mesmo o estudo sentar estudar discutir comprar as obras jurídicas é o que tem para fazer agora nós estamos numa situação muito difícil que temos poucos servidores muita demanda então tanto o pessoal dos RHs como a procuradoria então a gente tem que fazer o possível nesse momento vamos fazendo vamos fazendo os cursos vamos discutindo conversando trazendo as experiências que a gente vai pensando sobre o tema mas assim o que você ouvir no curso não vai ser a justificativa não vai ser o seu respaldo jurídico na prática do ato é mais para você ter uma visão e discutir melhor com o seu jurídico pessoal nós temos só um segundinho para as autarquias eu sou Tiago Santos da Unidade Central de Recursos Humanos para as autarquias e a administração direta que tem servidores seletistas é responsabilidade da Unidade Central de Recursos Humanos também traçar orientações a respeito de procedimentos de RH muitos deles quando a dúvida vem e nós temos dúvidas jurídicas sobre a aplicação não existe uma orientação prévia porque a dinâmica da vida social da vida administrativa é muito mais rápida do que as vezes o direito nós fazemos a consulta APGE que passa essa orientação a qual nós devemos passar para todos os órgãos setoriais de recursos humanos lembrando sempre que são as autarquias e a administração direta e aí cabe vocês também cobrarem a que nós façamos o melhor atendimento possível o mais rápido possível e a gente está lá à disposição tanto como vocês têm algumas dificuldades nós também temos mas tem que buscar encontrar mais sinergia para que possa atender e passar essas orientações corretamente para a administração como um todo dando padrões como a professora Luciana comentou às vezes tem orientações da APGE e para evitar que cada órgão faça de um jeito a APGE faz as suas orientações para os seus procuradores e nós a unidade central procuramos fazer a orientação aos RHs para que haja uma padronização nesse procedimento inclusive a APGE está fazendo notas técnicas não sei se vocês têm recebido dependendo da matéria eles estão divulgando notas técnicas com resumos dos pareceres das orientações e provavelmente da reforma trabalhista deve sair uma nota técnica também que vai ajudar muito todos nós temos mais uma questão aqui à frente e nós vamos encerrar em seguida com alguns avisos tá pessoal boa tarde a todos boa tarde eu sou a Monique eu trabalho na Secretaria da Saúde em um dos órgãos aliás uma das unidades hospitalares e a gente tem enfrentado uma dificuldade em relação aos plantões 12 por 36 tem algumas categorias que podem ter um respaldo jurídico para que seja efetuado no seu dia a dia mas a área administrativa na área meio nós não tivemos mais autorização na verdade nunca pôde fazer esses plantões e a gente gostaria de ter uma se tem alguma previsão se a gente já pode aplicar isso porque no caso entraria eu acredito naquele acordo individual mas aí a gente teria que aguardar o nosso órgão superior tá passando não posso aplicar já de imediato assim eu tenho que aguardar mesmo que a gente enfrenta assim uma dificuldade em relação a escala por conta de aposentadoria saídas e pelo serviço sem interrupção mesmo por exemplo a área da frota a zeladoria que funciona 24 horas aí a gente tá tendo que aguardar a orientação a respeito disso também desculpa tá a intervenção mas como a professora Luciana já comentou que existem as leis específicas do estado e a lei 1080 que trata da área administrativa ela não prevê esse tipo de jornada nem é autorizado pelo governador esse tipo de jornada para a área administrativa por isso que apesar do acordo do entendimento da OCRH a gente sempre tem tido um posicionamento negativo de estender essa jornada e recomenda que seja feita o revezamento a escala de trabalho Obrigada por isso que eu falei eu passei uma visão geral para vocês mas nós na administração estamos mais amarrados tem as normas os decretos tem atividades dependem de certas coisas dependem de autorização do governador então não aplica pura e simplesmente as normas da CLT então temos que ter cuidado com isso tá bom eu passei a visão geral tá e a minha visão então pode ser que eu seja voto vencido em alguma né alguma manifestação ou pelo gabinete né nós na CJ nós damos os pareceres e se vão para o gabinete para a apreciação do gabinete do procurador geral pode mudar ou não o entendimento então muitas vezes nós somos voto vencido também tá quer dar mais alguma palavra Tiago podemos encerrar tem mais alguma pergunta gente então eu gostaria de agradecer a doutora Luciana imensamente Denise e SP Preve que nos proporcionaram esse momento quero dizer para vocês que o ano que vem teremos mais eventos como esses com o objetivo de tirar dúvidas de discutir todas essas mudanças muita coisa virá que a gente ainda nem sabe vocês tragam as experiências as dúvidas vão anotando num caderninho para a gente discutir porque só na prática uma coisa é teoria mas na prática vão surgindo outros tipos de dúvidas e é importante a gente discutir e também avisá-los que essa gravação estará disponível no canal da UCRH estejam atentos a todas as nossas produções porque assim a gente vai se atualizando gradativamente Tchau 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 Tchau